Olá, meu nome é Letícia Ribeiro, eu sou mestranda do curso de pós-graduação em nutrição e alimentos da Universidade Federal de Pelotas e autora do trabalho intitulado Consumidores de Alimentos Orgânicos de Porto Alegre e Rio Grande do Sul, uma visão transversal, que tem como co-autora a Nadine Medeiros de Castro e como orientadoras as professoras Elizabeth Elbig e Kátia Silveira da Silva. Introdução. Atualmente a preocupação com a saúde, bem como com a adoção de práticas saudáveis e sustentáveis, passou a ser essencial para um mercado que encontra-se cada vez mais exigente. Isso, por sua vez, acabou motivando o consumo e a produção de alimentos orgânicos. Visto que esse mercado de alimentos orgânicos encontra-se em crescimento, tem-se a necessidade do desenvolvimento de estudos para aprofundamento acerca dos fatores relacionados ao consumo destes. O objetivo desse trabalho, então, foi identificar de forma transversal o perfil de consumidores de orgânicos da cidade de Porto Alegre e Rio Grande do Sul e o fator impactante para o crescimento de seu consumo. Metodologia. A pesquisa é do tipo transversal, descritivo, de natureza qualitativa. A amostra é não probabilística por conveniência e o público-alvo foi pessoas com idade igual ou acima de 18 anos, consumidores de orgânicos, com acesso a e-mail ou as redes sociais WhatsApp, Facebook e Instagram. A pesquisa foi feita através da plataforma Google Forms no período de fevereiro e abril de 2021 e os dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Excel e analisados por meio de técnicas e estatísticas descritivas, sendo realizado por meio da contagem de frequência e percentual. Resultados e discussão. Participaram da pesquisa 170 consumidores de alimentos orgânicos da cidade de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. O perfil dos respondentes mostram que a maioria dos participantes eram do sexo feminino, 80,6%, enquanto 19,4% era do sexo masculino. Em relação à idade, a faixa etária entre 25 e 34 anos foi de maior representatividade, com 24,1% de participantes. Quanto ao estado civil, 43,50% eram casados, seguido de 40,60% solteiros. Em relação ao nível de escolaridade, a maioria declarou ser pós-graduados, 59,4%. Segundo Martins, pessoas com maior nível de escolaridade são as que mais consomem hot foods grandeiros. Isso ocorre devido que as mesmas se identificam com esse tipo de produto e, assim, são as que mais optam por comprá-los. Quanto à renda familiar, 69,4% recebiam mais de 5 salários mínimos, enquanto 30,6% abaixo de 4 salários mínimos. De acordo com o TR Costa, os orgânicos são mais consumidos por uma determinada classe da sociedade, que possui maior poder aquisitivo, em função do custo desse tipo de alimento. Quanto aos fatores importantes para o crescimento do consumo de alimentos orgânicos, 46,5% falaram que são os preços mais acessíveis. Enquanto 24,1%, maior conscientização dos benefícios à saúde, 20,6% maior educação ambiental, 5,9% outros e 2,9% maior divulgação na mídia. Conclusão. Os consumidores de alimentos orgânicos são a maioria do sexo feminino, têm alto grau de escolaridade, renda elevada e consideram o preço acessível o fator mais importante para o crescimento do consumo destes produtos. Destaque-se a importância de pesquisas como esta, a fim de se conhecer melhor estes consumidores, para o planejamento adequado de políticas públicas de incentivo ao consumo de alimentos orgânicos. Aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho e agradeço muito a atenção de vocês.